Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né Isabela? Estamos na cidade de Itajaí, Santa Catarina Acabamos de atravessar o ferry boat aí Estamos aqui na rua Prefeito Paulo Mauer É a saída do ferry boat Porto de Navegantes, a frente aí, olha os portainers ali A gente está dando uma volta aqui no centro de Itajaí Olha aqui na frente o portainer, olha que top, olha Capa do vídeo, né? Olha que top isso aí, olha Essa rua aqui foi inteira, reformada Olha aí, quem quer esse Heitor Liberato, rodoviária, é só seguir reto aí A gente está... vamos dar uma voltinha aqui no Itajaí Não, entramos na... estamos na rua... doutor Pedro Ferreira Não enganado, é Lauro Milha ali na frente ali Oi Aham Aqui na esquina aqui, olha, receita federal de Itajaí Aqui nessa grade verde A Praça do Marco Zero está sendo reformada ainda, pra vocês verem, olha Reforma geral nela Aí, agora aqui pra frente a rua Lauro Milha Sai daqui do centro de Itajaí e vai até lá o bairro Fazenda O sinal está fechado, ele vai abrir agora lá Acabou de abrir o sinal lá, ficou verde lá Novo hotel, Hotels e Resorts Tá aí o Dona Isabela dando a voltinha aqui por Itajaí, né Dona Isabela? A Isabela não gosta de andar de carro nem um pouquinho, né? A rua Lauro Milha aqui é uma via de acesso Pra quem está querendo seguir sentido Balneário Camboriú Sem pegar o trânsito da Avenida Marcos Fonder Lá no centro da cidade Papai, vamos comprar água Vamos ali já, vamos comprar ali já Mais um empreendimento aí nessa cidade magnífica aqui que é Itajaí, olha É, você viu Isabela, olha só Aqui chegamos aqui na rua Joca Brandão A rua Joca Brandão sai da rua beirando marejada, através vai ter a rua do Uruguai É outra via de escape em Itajaí Avenida Lalo Miller, igual vocês estão vendo aí Muitas construções, uma das áreas mais valorizadas da cidade de Itajaí aí Fica muito próxima, né, a via gastronômica E os maiores edifícios da cidade se encontram nessa avenida aqui Olha a frente um aí, ó, tá? E o outro que está construindo aqui do lado aqui E por ser uma via de ligação direta com o Balneário Camboriú Estamos aí pessoal, ainda na rua Lauro Miller Chegando aqui perto da... É, que a gente acabou de passar lá no médico para examinar a Isabela, né pai? É Eu lembro da mágica que é o nome da mágica, pai Doutor da mágica É, que está aqui chegando aqui no... Perto Da praça Praça do Expedicionário No final da avenida Lauro Miller No entroncamento da rua Lauro Miller com a rua Camboriú Um posto de informações aí para quem chega na cidade E aqui a gente vai sair na avenida Ministro Vitor Condor Que é a famosa via gastronômica de Itajaí aí, ó Onde está a maioria dos restaurantes, né? Grande parte aí da... Da gastronomia da cidade aí É lógico, a cidade tem outros pontos também Mas aqui é o mais importante, né? Muitos restaurantes Com essa beleza sem igual aí da... Da Bahia aí, do famoso saco da fazenda que eles falam, né? Marilda de Itajaí um pouco à frente aí É um lugar muito procurado e muito frequentado no final de semana É um lugar sensacional aí Uma voltinha pelo centro de Itajaí Essa avenida aqui é top demais, gente Olha essa... Esse calçadão aí com ciclovia Bem limpinha Gramadinho Beirando o centro da cidade Tem um circo na cidade agora aí, ó Do lado no marejado e em frente à marina Aqui tem o entroncamento da... Da rua Joca Brandão, avenida Joca Brandão E aqui é o marejado, né? O centro de eventos do Governador Luiz Henrique da Silveira Onde tem a Volvo Ocean Race Né? Eventos da cidade Shows Tudo nessa parte aí Tudo nessa parte aí, ó Está tendo um evento na cidade Esse final de semana Teve um evento na cidade esse final de semana Então eles fecharam a rua aqui Para aproveitar mais o acesso Ao mercado municipal E aqui é a marinha do Brasil Onde os navios de guerra da marinha Atracam aí Até esse final de semana tinha aí o P61 Que é um navio que faz a abrangência Das águas aqui do sul Ele estava aqui E geralmente é aberto ao público Você pode entrar dentro do navio de guerra E tudo mais, é show de bola É um passeio top E agora a gente está chegando aqui no Ferry Bolt Para ir para Navegantes Beleza pessoal? Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Valeu Fui Fui E até o próximo vídeo Valeu Belinha Tchau 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 Tchau